Olá, eu sou a Ana Carolina e é um prazer ter a sua companhia aqui e saber que você reservou um tempinho do seu dia para meditar na Palavra de Deus. Espero que esteja bem. Hoje, no dia 25 de maio, nossa meditação tem como título o Toque do Silêncio. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Nos antigos navios da Marinha Real Britânica, havia um dispositivo sonoro chamado Toque do Silêncio, que era acionado em caso de acidente em alto mar. Esse alarme indicava que os tripulantes deveriam parar e pensar antes de tomar qualquer decisão. Geralmente, poucas pessoas sabiam o que fazer na hora da crise e acabavam piorando a situação com atitudes precipitadas. Então, o Toque do Silêncio era uma oportunidade para a tripulação agir de forma acertada. Assim como acontecia nesses navios, nós também precisamos ouvir o Toque do Silêncio de Deus em meio às emergências da vida. Em nossa viagem rumo ao céu, talvez enfrentemos doenças, acidentes, solidão, crises familiares ou a perda de pessoas queridas. Nessas horas de desespero, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo dizendo que tipo de escolhas precisamos fazer. Além disso, Deus nos assegura que está no controle da situação. Abacuque escreveu, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque 2, 20. Não sei o que você faz quando tudo vai mal. Talvez fique desesperado, busque terapia, tome remédios ou coma compulsivamente. Gostaria que soubesse que Deus está pronto a ouvir você. Em toda crise, a oração deveria ser nosso primeiro recurso, não a última alternativa. Ouça o divino toque do silêncio. Procure um lugar reservado e abra seu coração ao Senhor. Jesus nos deixou este segredo infalível. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto recompensará. A palavra quarto aqui é uma tradução do termo grego tameion, que significa quarto de guardar objetos pouco usados. Você tem um quarto desses em sua casa? Um quarto de bagunça? Um porão de coisas esquecidas ou até valiosas? A lição de Jesus é clara. Em nosso momento especial de oração, precisamos ir a um lugar fechado e ali abrir cada porta do nosso coração. No tamion da alma, existem recônditos sujos, escuros, cheios de desespero, tristeza e pecados ocultos. Permita que Deus entre ali e efetue uma transformação total. Ouça a voz do silêncio. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Que no dia de hoje, se você estiver passando por alguma dificuldade, agarre-se a voz de Deus. E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Até amanhã!